E a Délia, minha querida, vou ter um papo sério com tu. Você é das nossas e não tá sabendo ainda. Você é das nossas e não tá entendendo ainda. É claro que ela tá de boa, ela vai ficar de boa com você. Inclusive, eu não vi ela conversando, então deixa eu ver de qual é a Délia, então. É porque a sua energia deve ser boa, igual o Renan falou que é a minha. Então nem a sua própria amiga quer dormir com você na cama. Porque eu, na casa das minhas próprias amigas, ou na minha própria residência, elas dormem comigo. E ninguém acha legal, não. A gente divide a cama mesmo. Não, eu e o Renan, a gente tá assim, tipo... Ai, já tá ouvindo. Mas ela foi muito arrogante do início até hoje, cara. É, mas eu não consigo, eu não sei de que ele te vale. Eu tentei ficar de boa agora, tipo, só que eu não vou falar tchau pra pessoa. Só que eu vou tá sendo totalmente, porque eu não sou, eu não sou isso aí, velho. Se eu vou ali no espaço da Ana, eu sou... Eu não sou isso aí não, já saí pra lá, já, eu desculpa, eu sei que você gosta dela, mas eu saí pra lá feliz. Tranquilo, tranquilo. Porque eu não tinha nada contra até indicar, indiquei e falou, já ia lá, me levou pro pessoal. Então... A Ana é pessoal, não. Engano seus! Quer dizer, pai, que você fala que eu tô muito errada sempre, quer dizer que eu não tô tão errada assim? Entendeu? Meu jeito não é tão ruim assim. Tudo bem que o público pode ter deixado eu pra que ela é polêmica, mas... Mas eu disse o seguinte... Ela não é ruim. Ela não é atriz. Ai, Zinho. Para de chorar. Gente, as trânsito TPM não rola. Hoje tem festa, filho. Oi, Ju. Oi. Eles mandam desocupar o quarto de manhã? Não, acho que é tarde. Depois do almoço, sim. Apesar que vai que você ganha um bicampeonato. Nossa! Olha a rola! Cala a boca, infeliz. Cala a boca. Eu tô brincando. Eu só fiquei bem brava por causa da autoconfiança, só. Só. Eu queria muito falar no final. Autoconfiança, hein? E... Zero. Porque, né? Saiu, só que eu não falei, porque eu fiquei com dó depois. Porque ela tava tristona, porque ela acha que ela não esperava mesmo. Não, não esperava, não. E daí, quando eu vi ela meio que chorando, que eu não esperava também que ela fosse, tipo... Ai, não chora nada. Eu tô te sorrindo. Tipo, fortuna, assim, sabe? Quer dizer, aparenta ser, né? Porque eu também aparento ser fortuna e não sou. Segura a onda, colega. Então, você vai tá inspirando, você vai tá botando energia. E só a energia boa que tem aqui dentro, né, gente? É. Glória a Deus. Então... E aí vai inspirar ao máximo, vai. Cada um faz o teu. Chato. Você vai pro Big Brother pra meditar. Aham. Muito propício lugar. Falei que agora os grupos estão se formando. Vai ter as leis das ações e das reações. Eu não quero ficar no fogo cruzado, não sei o que fazer. E parece que eu estou no bloco do eu sozinho. Eu sozinho? É, porque eu sou amigo do Dan, né, velho? Meu melhor amigo aqui. Mas entrar em bloco eu não tô entrando. porque a gente não fala nada de voto, né, velho? Sabe que eu sou avesso, é isso, né? Então, o Tamiel está com o Daniel, apesar deles não conversarem de volta. Tá, mas converso. Pode acreditar. Eu gosto de você mesmo. Você é uma boa marona. Ela é ótima. Eu também gosto de você. Eu sei que você fica fazendo de mal doze aí, mas você não é mal doze, não. Você tá muito lena, mas fora daqui você vai me amar, você daqui. Você tá aprontando aí? Tá puxando papo agora com o Ronan? Ronan e suas técnicas. É bonito, Monique, mas não é desse tudo, não. Tá valendo é o ar que respira. Aí, você vai dizer o que você compra pra dança. Tem cara de chata, sabe? Feliz. Pequi igual de milho, né? Aí eu pensei em colocar no arroz milho porque aí você vai puxar o saco dela. Aham, e você acha que você vai comprar pequi por causa de milho? Menina não é galinha não, colega. Então, mas no lugar de gerguilha pode pôr palmito, né? Fica mais gostoso. É. Xiii. Ronan, parte de conversar. Nossa, podia ter cerveja, né? Sem esperar. Pois eu tenho. Você me deu cerveja, amor. Já colocou linguiça lá? Já, eu coloquei no arroz. Tá. É, eu ia fazer diferente. Ah, eu fritei e coloquei no arroz. Eu ia fritar ela primeiro, entendeu? É, eu fritei junto, torrando o arroz. Ah, tem muitos que uns, tem outros que não. Não vai ficar exatamente como eu queria porque ele já tá fazendo e a receita não é essa, entendeu? Então... Eu, cara, acho que ele faz... Não, eu falei... Ué, porque ele cortou a linguiça. Falei, tá bom, eu vou que eu volto pra começar. Aí ele já colocou a linguiça no arroz, só que não é assim. Eu tenho que fritar a linguiça pra a linguiça ficar bem fritinha. Já falei isso, que ele já colocou a linguiça no arroz. Agora acabou a receita. Hum... Ficou bom. Ele tá mais simpático, parece. Acho que é porque ele voltou, né? Ah, ele tá mais simpático. Deve ter falado, ganhei mais uma chance. Deixa eu tentar enredir de mim. Será? Ah, sei lá. Melhor não ficar pensando nisso, né, Ju? Não sei, eu tô achando ele mais simpático. Ele mudou, então. Pra mim, tá a mesma coisa. Na dele, calado. Mas que bom. Ficou um clima bom. Estou voltando. Essa liderança de vir ao jogo. É, eu tô confusa. muito confusa. Muito confusa. Eu também tô. Porque eu tenho medo de ter sido injusta, entendeu? De estar sendo injusta com alguém aqui. Dentro não precisa fazer aeróbio, não, velho. Água, Daniel. Não precisa fazer aeróbio, não. É. Água, senhor. Gente, você não tá vendo a água descer, não? Que que é isso? É um animal, esse menino. Gente, que dia que eu vou descer? Nossa senhora, esse povo vai pirar o cabeção. Tchau. Tchau.